Olha aí, o pessoal feliz, a gente chegou aqui no Hard Rock Café em Gramado Pra conhecer, faz um mês que inaugurou E a gente vai lá beber um pouco, vamos ver, talvez uma só a gente vai beber hoje Isso aí E aí, Bial! Olha que legal, tem as lojinhas Melhorar a lojinha do Hard Rock Café em Gramado Bonitinho Olha o tamanho do copo Olha só, 600ml de cerveja Boa noite, estou eu aqui no Jornal Nacional E tamo mal Do outro lado, a Lu e a sogra Sogra socializando, como sempre Mas também estão bebendo Sem álcool Olha só que legal Aqui é o primeiro piso do Hard Rock Café de Gramado A gente obviamente está no segundo piso E ainda tem o terceiro piso ali pra cima Aqui está fechado, a gente não vai poder ir Porque abre só a noite Meu, olha que legal, uma guitarra no teto Olha só Indústria de guitarra no teto Aí, mais um Sim, eu pedi duas taças pra levar Fala galerinha, tudo certinho? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Serra Gaúcha Todo mundo pensa em vir pra Gramado Pra curtir aquele friozinho Pra curtir o Natal Luz Pra comer chocolate de Gramado Pro festival de cinema de Gramado Mas poucos sabem que a Serra Gaúcha é muito mais ampla E tem muitas coisas legais pra você fazer Confira no vídeo de hoje então 5 dicas pra você conhecer, fazer e economizar Na Serra Gaúcha Não necessariamente você precisa se hospedar em Gramado Pra conhecer a Serra Gaúcha Ao lado do município de Gramado existe Canela Onde os valores de hospedagens, pousadas e hotéis São um pouquinho mais acessíveis Também, se você vier pela Rota Romântica Tem o município de Nova Petrópolis Onde também tem opções de hotel e opções de pousadas Se você fizer um outro caminho Subindo pelos municípios de Três Coroas Igrejinha E Taquara Você também vai encontrar outras opções de hospedagem Esses três municípios são perto da cidade de Gramado Então você pode utilizar o transporte público pra ele ter Gramado Ou então até mesmo contratar um transfer com alguma agência local O custo de uma hospedagem costuma ser bem mais barato A gastronomia também Pra quem tá pensando que a Serra Gaúcha é apenas Gramado e a dela está muito enganado Pra todos os apreciadores de um bom vinho, eu indico pra vocês o Vale dos Vinhentos O Vale dos Vinhentos, que fica entre os municípios de Garibaldi e Bento Gonçalves O Vale dos Vinhentos oferece muitas vinícolas com degustações de vinhos Lá você vai poder acompanhar todo o processo da colheita da uva até a fabricação de diversos tipos de vinhos Procure aí o Vale dos Vinhentos que você vai ver muitas coisas sobre esse local Você sabia que você pode conhecer Gramado e Canela em um dia só? É isso mesmo, se você vier pro Rio Grande do Sul e deseja se hospedar em Porto Alegre Ou qualquer outra cidade da região metropolitana Saiba que você pode contratar um transfer e ir até Gramado e Canela E lá você comprar o passeio de um ônibus Que é mais ou menos como aqueles ônibus europeus, aqueles bus tours E nele você conhecerá todos os principais pontos turísticos de Gramado e Canela Você pode descer e subir a qualquer hora Obviamente conhecer em um dia não é a mesma coisa que a gente se hospedar nessas duas cidades Mas se o dinheiro tá curto, se você quer economizar Você pode sim fazer um passeio muito bacana através desse serviço de bus tour Por isso que eu digo que em um dia você pode conhecer os principais pontos turísticos de Gramado e Canela Essa é pra galerinha que curte calçados Quem gosta de comprar tênis, Nike, Adidas, diversas marcas Pras mulheres que gostam de comprar sapatos, rasteirinhas, enfim No pé da Serra Gaúcha, eu digo pé da Serra Gaúcha Que é onde eu estou localizado Existe o município de Novo Hamburgo Novo Hamburgo é a capital nacional do calçado Então pra você tanto ir pela Rota Romântica por Nova Petrópolis Ou subir por Três Coroas e Igrejinha Você passa pelo município de Novo Hamburgo Nele tem diversas lojas com preço especial para calçados masculinos e femininos Não deixem de visitar o eFashion Outlet Um shopping ao céu aberto onde se encontram mais de 70 marcas É um verdadeiro Outlet para calçados, marcas e outros produtos E se você deseja comprar chocolates de Gramado com um precinho um pouco mais acessível O Outlet é uma ótima opção Dentro está localizada uma franquia do Chocolates Caracol Convido todos vocês a ir lá tomar aquele café e é claro degustar o chocolate de Gramado Não é clichê, não se assustem, mas levem dinheiro Sim, porque se vocês forem contar todos os atrativos que existem em Gramado e Canela Desde o Festival de Cinema de Gramado, Natal Luz de Gramado, Chocolate de Gramado Se você quiser comprar roupas de inverno, se você quiser conhecer o Snowland Enfim, todas essas atrações, sendo em Gramado e Canela ou Garibaldi e Bento Gonçalves Você vai querer levar algo de lembrança para alguma pessoa ou até mesmo para a sua casa Então, leve dinheiro, traga dinheiro na sua viagem Porque você não pode sair daqui sem levar um chocolate, um vinho e algum mimo aí Dessa cidade que realmente tem muita coisa legal para fazer E se gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal Será que isso vai ser muito importante para mim? E já desejo a todos vocês uma excelente viagem E que vocês tenham os melhores dias aqui na Serra Gaúcha Ou melhor, no Rio Grande do Sul E que você vai chegar no Brasil AuftBox Obrigado Obrigado